Oi gente, começando o nosso vitrine do Artesanato na TV, levando aulas incríveis para vocês aí de todo o Brasil. Hoje temos Maria José, que vai ensinar a fazer um tapete muito lindo, bem-vinda. Obrigada. Tão elegante, tá bonitona. De branco, uma calça preta, tá linda. Obrigada. Qual é o modelo que você vai ensinar? Hoje eu vou estar ensinando esse tapete, mas a flor que está nesse tapete, que é a flor Maria José. Chama-se Maria José? Foi a Tiffany que colocou esse nome. E hoje tem lançamento? Lançamento, lançamento graças a Deus do meu quinto DVD e vem mais novidades. Delícia, tô chegando aí, segura então. Porque agora eu vou pra essa lindinha, que é a Jaqueline Santos, que vai ensinar a fazer... Sapatinha de bebê, modelo, melancia. Melancia, pelas cores. Pelas cores e assim, por outros modelos também. É onde eu falo, a apostila, ela tem 30 modelos. Você brinca, tira um pouquinho de um modelo, tira um pouquinho do outro modelo, você já vai inventando novos modelos. Então esse sapatinho, você tirou aqui na apostila, é uma junção de dois sapatos, por exemplo? Eu acho que até três sapatinhos. Você lembra quais são? Eu não tenho assim de cabeça quais são, mas assim... Olha aqui atrás. Eu vou ficar, eu vou dar dica, conforme eu for fazendo, a gente vai falando e as meninas vão lembrando de casa. Isso que é bacana, porque são 30 modelos que você ensina, tanto no DVD, 15 no DVD e 15 na apostila. Então você já tem de cara 30, mas eu posso pegar e misturar os pontos e o jeitinho de fazer o modelinho? As cores, os acessórios. Sabe o que eu acho incrível, Cláudia? Quem me passa toda essa informação são as próprias meninas de casa. Mandam fotos, ó, um beijo pra vocês, viu meninas? Isso que é interessante do artesanato. Você cria e dali saem muitas coisas. Ah, vamos mandar um beijo pras comadres que estão lá na sala VIP. Ah, vamos, a Solange, um beijo, Solange, Neuzy também, um beijo, tá bom? Um beijo, obrigada pelo carinho, Solange e Neuzy. Ih, agora elas vão desmaiar na sala VIP lá. Isso, Maria Helena, que sempre tá morrida. Tá morrida, Maria Helena e Gabriele, que figura, né? Tô morrida. Vamos começar a aula, vamos lá. Então vamos lá. Olha, esse sapatinho, eu fiz naquela sugestão de solinha com 39 pontos, tá? Então eu fiz uma solinha básica de 39 pontos e comecei a fazer o motivo, né? O ponto desejado. Mas eu vou passar novamente pras meninas de casa que não sabem ainda fazer a solinha. Essa solinha de 39 pontos, eu faço assim. Um tricô, uma laçada, 23... Desculpa, gente. 18 tricô, uma laçada, um tricô, uma laçada, 18 tricô, uma laçada e um tricô. Ah, eu quero também falar, sapatinhos. A maioria dos meus sapatinhos eu faço com linha. Porque geralmente, não sei o caso, né? Mas as crianças, tem muita criança que são alérgicas, tá? Então eu prefiro estar fazendo sapatinho de linha. Outra coisa de bom também. A linha pode ser usada tanto no verão quanto no inverno. Então isso é bom trabalhar com linha. Então tá, Claudinha, eu falei, já passei a primeira carreirinha da solinha. E aqui, o meu avesso do trabalho, ele vai ser todo em ponto tricô. Só vai ter tricô, tá? Então, a segunda carreirinha sempre vai acrescentar mais um ponto. Por causa do quê, Claudinha? Por causa da laçada. Então, sempre vai aumentar no começo, no meio e no final. Elas meninas de casa vão fazer até formar cinco carreirinhas. Das cinco, ó, cinco bolinhas que tem no meio, formam um triângulo. Ó, vou abrir aqui, ó. Não sei se dá pra ver direitinho. Ó só, tá vendo, ó? Forma um triângulo no meio. E dá o total dessa solinha de 39 pontos. A gente vai ficar com um total de pontos na agulha de 59 pontos. Tá? Feito a solinha de ponto tricô. Uma querida, essas meninas me dão cada ideia. Me ensinou essa solinha marcada. Um beijo pra você, viu, Josefa? Amei, tô usando sempre. Então, aqui eu fiz uma solinha marcada. Eu fiz uma carreirinha primeiro de ponto meia, no direito. O meu avesso, ele fica em tricô. Aí, aqui eu fiz uma carreirinha de passa-fita. Que é assim, dois pontos juntos em tricô, uma laçada, até o final. E fica esses buraquinhos no meio do trabalho. Aí, eu fiz aqui mais uma carreirinha do ponto meia. Feito essa solinha marcada, que essa solinha, ô Claudinha, vai ficar assim, ó. Na hora que a gente for costurar, vai ficar esses picozinhos assim, ó. Vai ficar todas essas pontinhas pra fora. Pega um pra gente dar uma olhadinha. Olha só que graça que fica. Faz toda a diferença no trabalho. Belezinha, gente. Fica muito bonitinho. Aí, eu fiz minha solinha marcada. Fiz uma carreirinha de ponto meia, aqui, ó. Vou abrir, tá? E fiz cinco cordõezinhos de tricô, no tom de verde. Depois de feito cinco cordõezinhos de tricô no tom de verde, eu troquei a minha linha pelo pink. Sempre quando eu falo que troco a linha, é sempre pelo avesso. A minha demarcação fica sempre no avesso, Claudinha. Olha, o meu direito, ele fica perfeito. Já a minha mudança, ela fica toda pelo avesso. E fiz mais dois cordõezinhos e agora que a gente vai começar a formar o sapatinho. E essa linha maravilhosa é da Coats. Está o contato na tela e pra vocês de todo o Brasil. E a agulha, que numeração que é? A numeração número dois. Número dois. Sempre, viu, gente? Qualquer receita de sapatinho que eu for ensinar, presta muita atenção. Sempre eu uso a número dois. Por quê, Claudinha? Bem lembrado o que você falou. No tricô de linha, a gente quer um sapatinho bem firme, que ele fique estruturado. Se você usar uma numeração a mais, pode ser o dois e meio, ele já fica com um furinho no seu trabalho. E não fica aquela perfeição. Então, muita gente de casa me liga falando assim, Ah, Jaqueline, meu sapatinho ficou enorme, não ficou legal. Por quê? Aí eu já vou logo. Que agulha você usou? É agulha. Ah, eu usei dois e meio, três. Falei, gente, a três vai ficar um sapatão. É a dois. Vai ficar enorme. Então, é muito importante isso. Além que cresce o tamanho, o tricô, ele não fica tão perfeito. Então, sempre tem que usar a agulha número dois pra fazer o sapatinho. E que tamanho é esse sapato? Esse sapatinho, ó, ele vai aí até uns quatro meses, tá? Esse modelo melancia com a solinha de 39 pontos. Que aqui é funcional ou é só decorativo? Não, ele é funcional. Mas eu acho que não tem a necessidade de abrir. Por quê? Eu coloquei o lastex, né, em volta dele. Então, só enfiar o pezinho da criança. É verdade, vai ficar presinho ali. Tá? Então, vamos lá. Eu vou começar a fazer a minha primeira carreirinha de diminuição e única. Esse sapatinho, ele só tem só uma carreirinha de diminuição. Então, vamos lá. Vou colocar no meu colar de gancho, que me ajuda muito. Tem na vitrine do artesanato. Outro dia uma moça me escreveu no inbox perguntando. Muita gente tá perguntando. É ótimo. É maravilhoso. Quem tem, não fica sem, viu? Chama-se colar de gancho. Como que eu faço pra comprar? Você vai acessar www.vitrinedoartesanato.com.br. Aparece assim, o que você procura? Coloca colar de gancho. Aí vai aparecer, eu não lembro o preço, mas tá lá marcadinho que eu fui lá xeretar também. Então, vamos lá. Aqui, na minha primeira carreirinha de diminuição, eu começo fazendo 15 pontos em ponto tricô. Ó, vou fazer 15 pontos, até a começar a minha diminuição. Deixa eu colocar um pouquinho pro pessoal de casa ver. Ó, tá? Tudo em ponto tricô. Ó. Fiz meus 15 pontos em ponto tricô. O que que eu vou fazer agora? Pegar dois pontos juntos por 15 vezes. Então, vamos lá. Dois pontos juntos em tricô. Por 15 vezes, tá? Ó, vou pegando dois pontos juntos. Pra que que servem esses dois pontinhos juntos? Pra começar a dar, Claudinha, o formato do peito do pé, aquela voltinha do sapatinho. Que fica uma gracinha. Eu amei esse modelo, viu? Eu achei o máximo. É um modelo que tá super em alta. As meninas, as cores, elas... Nossa! Elas abusam mesmo das cores. Elas entraram na minha onda, Claudinha. Isso que é bacana, né? Porque o artesanato, a pessoa, por mais conhecimento que tenha, seja mestra, professora, artesã, graduada, que se apresente ou não na TV, sempre ela tá aprendendo com outras pessoas, até com alunas, né? Isso mesmo. E aí, ela vai se melhorando. Às vezes, uma pessoa que começou ontem a fazer um tricô, passa o ensinamento pra você. Isso. Não é? É verdade, Claudinha. É verdade isso? É verdade isso que você falou. É muito importante. Olha, agora eu já fiz os dois pontos juntos em tricô. Só recapitula o que você fez. Então, vamos lá. Pra primeira carreirinha de diminuição. Eu fiz 15 pontos em ponto tricô. Peguei dois pontos juntos em tricô por 15 vezes. E aqui, eu vou fazer 14 pontos em tricô. Não vai ficar certinho. Vai faltar um ponto. Dá diferença no trabalho? Não. Não dá diferença no trabalho. Na hora que a pessoa for costurar, fica perfeito. Lembrando que esse sapatinho, agora, a gente vai fazer o arremate nos pontos centrais. Então, não vai dar diferença nenhuma. Esse pontinho a mais não, gente. Desculpa. A menos. A menos. Isso mesmo. Vou fazer tricô até o final. Terminei. E agora, esse modelinho pede na carreirinha do avesso pra fazer 15 pontos em tricô, arrematar o meio e fazer mais 15 pontos em ponto tricô. Vou fazer, ó. 15 pontos em tricô. Tudo em pontinho tricô. É um sapatinho bem simples, bem fácil, mas um modelinho muito bonitinho, que dá pra ser usado, assim, numa ida no médico, indo pra casa da avó, né, Cláudia? Imagina essa gostosura, indo pra casa da avó. Porque o bebê usa somente sapatinho, assim. Isso. Né? Isso mesmo. Mais tarde começam aquelas botinhas. Mais tarde começam as botinhas, né? Mas até um aninho é tudo sapatinho assim. É uma gracinha, né? A gente tem que... Alguns têm já um tênizinho, já viu isso? Tem, tem, Cláudia. A gente tem que aproveitar a idade do bebê quando ele é bebê. Porque se o sapatinho é pra ser usado pra bebê, abusa mesmo. Porque depois, Cláudia, essa criança vai crescer. Sim. Então, vista seu filho como criança. Use peças, né? Deixa o tênis. Pra quando ele ficar um pouco maiorzinho, ele vai usar tênis a vida toda. Você sabe o que é engraçado, já que já viu o bebezinho, eles têm mania de ficar fazendo assim com as perninhas, não é? Exatamente. Então, acho que o próprio tênizinho pode machucar. Agora, esse sapatinho, com essa qualidade de linha da Coats, ele vai... Não vai ter afrito. É até macio que ele fica fazendo assim com as coxinhas, não é? Isso. Com a perninha. Então, ó. Fiz 15 pontos em tricô. Vou arrematar o meio e vou fazer mais 15 pontos em ponto tricô. Como que eu vou fazer? Pegar dois pontos juntos e volto pra agulha. O meu arremate, ele é um arremate bem simples. Eu sei que existe outro tipo de arremate. Mas o meu papel que eu quero passar é um trabalho simples e bonito. Porque não adianta, Claudinha, querer um trabalho tão elaborado. E aquilo dali até desanima as pessoas de fazer, né? Então, o intuito aqui é passar que todos podem estar fazendo tricô. Você vê que até a Sofinha, uma criança de 11 anos, faz tricô, né, Claudinha? Que é a filhinha da Jaque. Isso mesmo. Ô, Jaque, o que é que você está fazendo pra não perder nadinha? Olha, eu estou arrematando o meio pra criar a forma do sapatinho. Tá. Tá? Se eu sair agora, não vai atrapalhar. Não vai atrapalhar em nada. Aqui a gente combina tudo. Eu não saio sem permissão delas. Essa mocinha encantadora, mãe de duas menininhas, tem uma super didática pra ensinar. Aí ela fez uma parceria com a vitrine do artesanato. E o resultado tá aí. DVD impecável, onde você aprende a fazer 15 aulas, com mais apostila, com mais 15 aulas também. No total, meu povo, 30 aulas na casa de vocês. Agora, o que é bacana é que a Jaque, ela é muito criativa. Agora, a pouco eu mostrei a apostila, depois eu torno a folhear. Olha aqui atrás, ó. Olha os modelos que vocês vão aprender a fazer. Tem tantos sapatos que são só de menina, sapatos de menino e sapatinhos unissex. Tem até sapatinho oriental, sapato que imita um tênizinho. Isso que é bacana, né? Você que tá fazendo esses sapatinhos pra vender pras lojas, ou mesmo pras suas amigas, a vizinhança toda, o que é importante você ter? Variedade. Aprenda isso. Não fica só em dois modelinhos ou três. Você tem que ter variedade. Principalmente quando você for deixar consignado ou for vender pra grandes lojas. Porque as pessoas querem ver modelos, cores, formatos, com cadastro, com lacinho. E aqui, esse kit da vitrine vai te proporcionar aprender 30 modelos. E depois desses 30, como a Jaque fez hoje, você vai imprimindo o seu jeito. Pega um ponto daqui, um acessório de lá e você vai criando outros modelos, ok? A gente manda pra vocês, olha que bacana que tá esse curso. Um par de agulhas para tricô, que também é de dois, né? Número dois. Agulha tapestre. Seis novelos de linhas. Quantidade suficiente pra você fazer os 30 sapatinhos. Isso aqui é uma mini fábrica em casa. Seis fios elásticos. E olha que legal. Tem sapato que tem botão. Maior ou menor, com florzinha, com fitinha. Então a gente manda todos os acessórios. É do jeitinho que a Jaque ensina você a colocar nos modelos que vocês vão aprender a fazer nesse curso. Pra quem ligar e comprar, vai receber de presente 30 embalagens de voal. Olha que legal. Você aprendeu a fazer o sapato. Você vai dar de presente. Você vai vender ou vai deixar nas lojas. A apresentação é tudo na vida, gente. Imagina você chegar numa loja e falar, olha, eu tenho uns sapatos que eu passo em casa, queria deixar com vocês. Na hora o lojista pega. Porque olha que apresentação impecável. Impecável. E fora, se você quer presentear alguém, chega nessa linda embalagem. É um kit da vitrine do artesanato com exclusividade, parceria com a Jaqueline Santos. Pra chegar na sua casa, pra você adquirir, tem que ligar no 0800-380-2000, ligação gratuita para o fixo de todo o Brasil. Tá no celular 011-3382-2000. Ou compre pela nossa loja virtual vitrine do artesanato.com.br. Que a apresentação é tudo. Eu aprendo muito com você também, né? Que mora no Guarujó e fala, se for levar numa loja em consignação e elas pegam mesmo, já chega na embalagem, o lojista fala, mas já tá embalado. E outra coisa que eu percebo também, você que quer comercializar os sapatinhos, não espera a pessoa fazer pedido. Monta os 30 e leva pra você ver quanto você vai botar pra casa, volta sem nenhum. Sério, Jace, que legal. Porque o visual, ele entusiasma mais o pessoal de comprar. Você pode ver, uma coisa é você fazer um pedido, outra coisa é você ver tudo ao vivo, você quer todos. Mãe de menina, eu falo, é tudo doidinha. Se você tiver o Aline de todas as cores, ela vai querer um modelo só, das 10 cores diferentes. A variedade, eu penso muito nisso, a variedade faz você comprar. Eu vejo pela gente, você vai numa loja, você quer comprar um vestido. Se tiver lá três modelos de vestido, você fala, ah, eu vou dar uma outra volta. Agora, se a loja tiver um monte de vestido, você fala, aqui eu vou encontrar um. Não é possível que não tenha um que me sirva e que eu não goste. É isso mesmo, Paulinha. Voltando, então, só explica o que você tá fazendo. Então, vamos lá. Aqui eu já fiz, ó, o meu sapatinho tá quase terminado. Já ficou com carinha de sapatinho, não já, Claudinha? Já, uhum. Então, olha só. Eu fiz aqui, eu vou virar no meu avesso. Fiz 15 pontos em tricô. Arrematei o meio e fiz 15 pontos em ponto tricô também. O que eu vou fazer agora? Eu vou tirar da minha agulha. Vou tirar todo o trabalho e vou colocar o sapatinho de dentro para fora. Agora, sabe quem lembra também esse trabalho? O tênis Gustavo. Ele é feito dessa maneira, colocando de dentro para fora. E outros modelinhos também, que agora eu não tô lembrando. Mas usa no tênis Gustavo, usa de dentro para fora. Para que que serve? Na hora que for costurar, não vai ter costura essa parte. Vai ficar liso, sem costura, sem emenda. Isso é muito importante. Quanto menos emenda você fizer um trabalho limpo, perfeito, colocando os fiozinhos para dentro, é isso que vai dar o charme do trabalho, tá? Então, eu coloquei na minha agulha de tricô número 2, vou colocar o fiozinho, tá bom? Aqui, e vou fazer mais três carreirinhas de ponto tricô. Olha só, vai ficar assim, ó, já fiz. E aqui eu abri na pochila, você mencionou o tênis Gustavo, ou ele aqui, ó? É, é feito esse trabalho de dentro para fora. Por quê, Claudinha? Olha, vou até pegar aqui, ó, um que eu vou costurar. Olha como é que fica essa parte aqui, ó, tá vendo? Fica sem costura. Fica perfeito. Então, a parte de dentro não vai precisar costurar, só embaixo. Então, vai ficar bonito. Visualmente, fica muito bonito. Lindo, né? Isso. Uma graça, bem feitinho. Olha, então vamos lá. Eu já fiz, tá vendo? Eu coloquei mais três cordõezinhos de tricô e vou aumentar 20 pontos deste lado. Gente, agora tenho uma dica. Se você fizer esse deste lado, o outro parzinho você tem que fazer do outro lado, para na hora que for colocar o fecho, dar certinho, tá bom? Então, eu vou colocar 20 pontos, ó. Vou acrescentar aqui, ó, sempre colocando em bolinha. Bem simples de fazer aumento. Meu aumento também é muito simples. E vou colocar 20 pontos na agulha de tricô. Olha, no meu próprio trabalho. Feito isso daqui, esses 20 pontos, eu vou pegar um mais adiantado. Vai ficar assim, Claudinha. Olha, eu coloquei 20 pontos na agulha, tá? Fiz mais três cordõezinhos de ponto tricô e arrematei com lastex por dentro. E olha o lastex que eu coloquei, Claudinha. Que tom preto. Fica perfeito. Fica muito bonitinho. Agora, é só decorar, costurar o sapatinho. Eu vou fazer um pouquinho, tá? Ali eu usei uma miçanguinha. Eu vou fazer um pouquinho aqui, só pro pessoal ver, olha. Aqui eu usei uma miçanguinha preta, uma agulhinha de mão, ó. E coloquei uma, tipo uma florzinha, um mimo, né? Que eu falo. Aqui no meio do trabalho, ó. Tá? Agulha de mão normal. Essa linha é linha de algodão também, ó. Vou puxar. E vou colocar cinco bolinhas dentro. Ó. Aqui você fez diferente. Ah, é aqui, ó. Isso. Aqui, tá vendo, gente? Ó. Ó, que bonitico. Olha. Pronto. Volta só mais uma. Ó. Coloquei cinco. Tá? Ele fica assim. Aí, eu vou colocar agora, fazer uma voltinha, ó. Deixar ele redondinho, tá? Vou puxar minha linha. Em casa, claro, vocês vão fazer tudo com tempo, com paciência. É só pro pessoal de casa ver como faz, tá? Puxa e volto minha agulha para o meio do trabalho. E coloco uma miçanguinha no centro. Já forma uma florzinha. Olha que lindo que vai ficando. São esses pequenos detalhes, Claudinha, que dá toda a diferença. Sim. Valoriza, né? Exatamente. Você vê uma florzinha bem simples de miçanga, mas que dá toda a diferença. Só em casa, faz direitinho. Passa a linha de novo por dentro das bolinhas. Deixa ele bem durinho. Aqui, eu só tô só mostrando para ver mais ou menos como faz, tá? E aqui, gente, é uma opção. Você fala, ah, eu não quero colocar a miçanguinha. Tem umas flores já prontas, pequenininhas. Mininhas vai e cola. E seria colado ou pregado? Ou colado ou pregado. Sempre eu falo. Qual é o seu objetivo? É fazer um ou fazer uma produção? Um é costurado. E vários são colados, tá? E se for colar, com que cola? Eu sempre uso qualquer cola de silicone líquida. Tá, silicone líquida. Olha, aqui eu vou costurar só um pouquinho para as meninas de casa ver como é que costura. Vai pegar o próprio fiozinho. Ó, o próprio fio. E vou seguindo as cores, tá? Vou fazer o rosa. Olha, pegando argolinha com argolinha. Carreira com carreira. Ó. Até chegar na parte da marcação da solinha. Ó. Fez aqui. Dá um nozinho. Um nozinho não. Um pontinho para travar. Ó. Coloca meu fio por dentro. Sempre do trabalho. Não corta esse fio antes. Coloca por dentro. E agora que vai cortar. Eu vou ensinar só mais um pouquinho até a parte dessa solinha marcada. Deixa eu pegar aqui o meu fiozinho. E eu uso, Claudinha, o mesmo fio. Tá vendo como eu deixo um fio assim, mais comprido? Pra quê? Pra não ter que colocar outro fio. É o mesmo fio do trabalho. Tá? Então, ó. Eu vou colocando, ó. Pegando argolinha com argolinha. Sempre respeitando as cores. Você viu? Eu tava no rosa. Costurei com fio rosa. Rosa não. Pink, né? Desculpa. Então, agora eu tô no verde. Peguei um fio verde. Ó. Não tem erro. Cuidado. Vai tirando. Vai sempre arrumando o trabalho, tá? Ó. Vai tirando os fiozinhos. Ó. Até chegar na parte da solinha marcada. Que a solinha marcada, o jeito da costura, é diferente, ó. Já tô chegando perto da minha solinha. E vou fazer só um pouquinho pra vocês de casa, verem como que fica o efeito dessa solinha marcada. Ó. Cheguei na minha solinha marcada. O que que eu vou fazer agora? Eu vou colocar a minha agulha por dentro dela. Vou puxar. E vou pegar duas argolinhas deste lado e duas argolinhas do outro lado. E vou tá puxando o meu fio. Olha. Vai formando uns picôzinhos. Vou colocar de novo por dentro. Ó. E vou pegando duas argolinhas deste lado e duas argolinhas do outro lado. Deu pra entender, né, Claudinha? Então, essa é a solinha marcada. Agora é só ir seguindo ela todinha, a minha solinha. Costurando essa parte, seguindo a solinha. Colocando os fios por dentro, arrematando e cortando. Ah, detalhe. Essa parte do botãozinho, você pode colocar tanto um botãozinho normal, quanto algum botãozinho de pressão. Aí vai da sua criatividade. E esse é o nosso sapatinho melancia. Mas ela merece palmas ou não merece, meu povo? Merece o nosso carinho ou não merece? E merece também que a gente a prestigie adquirindo o kit da Jaqueline Santos, que está à venda na vitrine do artesanato. Olha, é o DVD com a pochila, com todos esses materiais. Gente, vocês não sabem o trabalho que dá gravar um DVD. São horas e horas, dias e dias, Jaque? Você chegou a se mudar para São Paulo? O meu povo, vocês não têm noção. São 15 aulas aqui, 15. Com mais 15 nessa pochila. São 30 no total. Agora há pouco eu mostrei aqui a contracapa. Então, olha que bacana. Olha o cuidado na elaboração de um kit como esse. Então, por exemplo, aqui nessa pochila tem toda a introdução e a execução dos pontos. Você que está querendo saber, o que é o ponto leque? Qual é o ponto bloquinho, o ponto espiga, o ponto barra? Tudo aqui, ó. O leque é maravilhoso. O lacinho, o ponto lacinho. Que belezinha, gente. Olha, olha como valoriza demais. Agora sim, vão começar todos os sapatinhos. Cada um recebeu um nome e aí vem todas as ferramentas, pontos utilizados e materiais utilizados. E é claro, as receitas e aquilo que eu falei para vocês. A variedade de cores e de modelos. Gente, é demais esse curso da vitrine. Olha isso imitando um chinelinho. Em parceria com a Jaque Santos, deu muito certo. Porque os trabalhos são muito mimosos. Eu falo uma coisa para vocês. Eu hoje já tenho o sobrinho Neto. O último que nasceu, Caetano. Eu fico olhando. Qual que eu daria? Olha a botinha. Essa aqui é de menina, né? Mas tem tanta opção que você acaba levando até dois. Uma belezinha, gente. E vamos lembrar que a vitrine manda para a casa de vocês todos os materiais para você sair fazendo as peças. Quais são os materiais? Namora comigo a bancada. O par de agulhas para tricô, agulha tapestre, os seis novelos de linhas, que é quantidade suficiente para fazer os 30 modelos, todos os acessórios que vocês vão precisar para incrementar os sapatinhos e automaticamente deixá-los muito mais bonitos, claro, e valorizados. E se é bom que para você vender, você consegue um din-din melhor. Para quem ligar e comprar, além de chegar numa embalagem, respeitando totalmente você que nos assiste, porque olha a preocupação e o carinho da Jaque com a vitrine, vocês vão receber 30 embalagens de voal, que é uma forma de você embalar os seus sapatinhos e ter uma belíssima apresentação. Porque olha o cuidado, como é que você vai entregar o sapatinho numa loja, ou para dar de presente, ou para você vender também para as suas amigas, futuras mamães, as tias, as vovós. Vó compra tudo, viu? Florece para a vó que ela compra na hora, já que está assim. Para chegar na sua casa, 0800-380-2000. É uma ligação grátis para quem for ligar do fixo de todo o Brasil. Celular, 011-3382-2000. Ou navegando na internet, compre pela nossa loja virtual, meu povo. Vitrine do artesanato.com.br Menina, eu vou contar que eu se arraso, não dá nem tempo, cara. Só me dá 30 segundos? Só para dar uma namorada, porque depois vai chegar o inverno e aí, ó, entra em contato com a Jaque. Ela está no Facebook Jaqueline Santos, que ela passa novidades para vocês. Mas isso aqui, o que é? Miniatura? Isso é miniatura que dá para fazer com as sobrinhas de lã de linha que a gente tem. Nossa, isso aqui é uma lembrancinha de maternidade. Lembrancinha de maternidade. Olha aquele casaquinho do lado, ó. Olha que diferente. Esse aqui? É, olha só. Que graça. Mas como você está atrevida. Está tendo uma saída espetacular? Tá. Na apostila, você aprende a fazer os pontos e vai desenvolvendo. O último, vai. Olha que lindo. O último, junto com... Esse aqui você que fez? Foi, olha ali a elefantinha. Olha o dinossauro. Olha o dinossauro. Tudo feito de tricô. Que ponto que tem aqui? Ponto meio, ponto tricô. Olha aqui, gente. Ideias. E olha isso aqui. Agora elas vão enlouquecer, ó. Meu. Olha lá. Eu tenho duas produtoras. Quando vocês casaram, minha neném, ó. Não comprariam? Até com os olhos brilhantes. E eu vou te falar uma coisa. O tricô, eu acho bonito que com pontos simples, você mudando as cores, fazendo essa mistura. Olha que peças lindas, só com ponto tricô e ponto meia. Qualquer pessoa sabe fazer. Gente, gostaram? Vou mandar um beijo para todo mundo que está nos assistindo. Tchau, Cláudia. Obrigada. Obrigada, a Jaqueline Santos. Arrasou. Muito obrigada.